É a primeira lesão que eu estou tendo com cirurgia, mas ao mesmo tempo estou muito esperançoso pelos profissionais que aqui estão, altamente capacitados para poder cuidar e fazer essa cirurgia da melhor forma possível. Eu acredito muito em uma frase que diz, não canse de fazer o bem, porque ao tempo certo você colherá se não houver desfalecido. Então a minha esperança é essa, a minha esperança é que vai dar tudo certo e eu peço a oração de vocês também para que eu possa voltar o mais rápido possível e estar ajudando a confiança dentro de campo, que é onde eu quero estar, que é ali que eu me sinto feliz e eu tenho certeza que o mais rápido possível nós vamos estar juntos novamente.